O Vaqueiro também fala de amor, repertório novo, é um livro, gravando tudo, é um livro de gravações Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém indurmível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa, caralho, palma, deu saudade Eu te chutei quando a radar tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de uma duridade Oi, balde, desculpa, caralho, palma, deu saudade Eu te chutei quando a radar tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de uma duridade Eu vou te buscar, olha o raqueiro, falando de amor Meu patrão Vitor, lá do Colbert, bota pra estourar no gol vermelho É o goi tenebroso, despedindo o Alex Meu patrão Beto, bora Paulinho no som Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai correndo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Ô, balde, desculpa, caralho, palma, deu saudade Eu te chutei quando a radar tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala pra eu te buscar, pega na idade Olha o raqueiro, falando de amor É na pegada de forró Só que é pra tocar lá no bingo da clube, da serra de João do Vale Ancho, nossa senhora parecida, meu patrão Gerson É, vai na pegada de forró Puxa mais um que é sucesso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois louco Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Dá ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Esse erro gostoso Olha a pegada do rateiro Matheus Lê Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Olha a pegada do rateiro Matheus Lê Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Simbore, pode beber Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar E hoje eu estou sofrendo É de tanto querer te amar É porque o rateiro quando quer corre atrás Pega mais sem medo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta mais esse rojão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Olha a pegada de forró Tá tocando o parezão Aumenta o valor do vaqueiro Vai Bora Joãozinho Bora Damião Pantivar Os cabra que bebe cachaça, menino Viva, vaqueiro Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de tanto querer te amar Ou é porque o vaqueiro quando quer corre atrás Pega mais sem medo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta mais esse rojão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Olha a pegada Pra falar de amor Pode beber dançar forró Isso é Matheus Leite Essa daqui também toca do pão do xaolim Na Sérgio Anduval Agora meu compara Se agora vem mais um Foi a loura, vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando Se agora o meu vaqueiro Alisson Leite E já me somenteira Júnior Nibir Tô virado há um mês Procurando problemas Mas tudo isso por causa de esquema Comentário rolando E eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, já descasei Foi nessa passante Que eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei Quando beijei na sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei Quando tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei Quando tirei a sua roupa Vai Vai na pegada do pau E a gente vai trabalhando aqui Aumento o paredão Eu tô virado há um mês Procurando problemas Mas tudo isso por causa de esquema Comentário rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, já descasei Por essa passante Que eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei Quando tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei Quando tirei a sua roupa Volta a forró, Raqueiro Vamos dançar com o Matheus Leio E aí, vai, vai, forró Essa daqui toca lá no bar Do meu amigo Manano Sinta da Cruz, simbora Pra falar de amor Vem com o Matheus Leio Olha o Raqueiro É pra dançar no bar Eu sou o Raqueiro Aumenta o rolo Ei Tô preocupada com o que vou falar Saber perguntar o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer Tu quer me convencer Que alguém colocou um arma Na tua cabeça E falou Beija na boca E aí, você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Tô fazendo uma TV Falando de amor O nome do Bado Gancho Meu parceiro dele A docente Santa Cruz Tá preocupada Com o que vou falar Alguém pergunta O motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer Que alguém colocou um arma Na tua cabeça E falou Beija na boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa A culpa foi nossa Revelou desde assim Vem com o Raqueiro Sem a TV